Fala aí, rapaziada! Vocês estão de boa, filho? E aí, onde você vai, né? Mano, eu vou fazer uma coisa muito louca. Já te ver? Já, já, você vai ver. Rapaziada, seguinte. O Mil, ele tá pintando aqui a nossa casa. Pode ver que a nossa casa tá sendo reformada inteira. Mano, tem tinta pra todo lado. Ô, Mil! Aqui tá molhado? Não, pode pisar. Tá. Mil, fala a ideia que eu acabei de ter. Eu tava tomando água ali. E eu vi você pintando, mano. É tinta pura. Eu vi ele pintando aquele banco ali. Tá molhado, viu, o banco, hein? E eu falei que eu ia fazer um tonto sentar lá, não falei? Alguém vai ter que sentar. Quem vai ser, será? Mano, não sei. Eu vou pegar um cara, sei lá, aleatório. E levar lá, mano. Fui lá buscar a câmera correndo, falei pra você. E eu vou tentar trazer alguém ali. Beleza. Vamos entrar na história. Joga no pai! Joga no pai! Joga no pai! Ai, sojou a parede já. O que é, viagem? Parre. O Jocinho. Meu Deus do céu. Eu bato quando bate na canela pra um quilíngue. Ó o Renato chutando. Ai, Renato. Nossa, isso foi semelhante. Ainda bem. Esse ai, Renato do Léo ficou meio esquisito, não ficou? Não ficou, não? Meu Deus do céu, tudo perna de palma, meus amigos. Não é, eu tenho certeza de articulação por causa do joelho. Ó o tamanho do meu joelho. O que você tem aí? Latinha de bicicleta ontem. Só pega, tá inchado, hein? Ó o tamanho. Ah, porra. Ah, não, isso aí. Isso é joelheiro desgramado. Espera, mas eu te pegue de bike. Olha aqui, tá meio inchado. É foda. Pera aí, Renato, você tá usando muito do lado direito, hein? Nossa, que imagem boa que tá essa câmera, mano. Quebra ele. Vou vir, vou vir, vou vir. Ele é o Bobby. Perdeu o Bobby. Quebra ele. Já era. Vai, joga. Gol. É, Léo, não serve mais pra isso aqui, não. Ai, ok. Ai. Ai, mano, cortou meu braço. Não, cortou, cortou. Nossa, olha aqui, mano. Olha quem aqui bateu. Caraca, velho. Eu não sabia o que ia cortar, não. Não, o que é isso? Não, cortou agora. Olha o jogador. Perdeu. Ai, meu Deus, vai perder a bola na vizinha. Agora perde. Mano, vou lá tomar minha guia. Já eu volto. Vai lá. Ai, vizinha. Nossa, esse foi bonito. Manda aqui no alto. Fica bem. Ai, vizinha. Ah, valei. Eu disse, viado. Vamos, meu Deus. Vamos, meu Deus. Vamos, meu Deus. Vamos, meu Deus. Ah, viado. Ah, não, mano. Vamos andar. Vamos, meu Deus. Vamos, meu Deus. Não, também tá indo. Peraí. Vem cá. Ei, Lara, beleza? Mano, na moral. Você é o meu vizinho aqui? Não. Mano. Não, eu não tava. Eu só quero... Nossa. Nossa, velho. Nossa, velho, viado. Mano, não, não, não. Mano, na moral. O Renato... Mas é uma coisa que eu quero te falar, viado. Nossa, Léo. Uma coisa que eu quero te falar, viado. O Renato jogou em uma bola nova da Mike na casa vizinha, viado. Nossa, o Mil vai te matar. Viado. Que se lasca, mano. O Leão que me tacou pra cá, velho. Mano, pra você sentar ouvir a conversa, viado. Meu Deus, isso, viado. Ó, antes de pisar aqui pra não sujar aqui, pisa aqui, ó. Não, esse tapete, tem que comprar outro, né? O boquê, amigo. O boquê, assim, amigo. Limpo, peça. Não, não. Ô, isso, velho. Ô, Mil. Não pisa aqui, não. Ele coisou a tinta aqui, ó. Não pisa aqui, não. Se ele sujou o meu chão, meu chão não vinha. Minha mira que me deu ainda. Nossa, ele vai matar você, velho. Eu nem vi, eu nem vi nada. Nossa, Leão, isso é sacana, viado. Olá, o Gui sujou o short. O short você acabou de me dar, amor. Nossa, Leão, sacanagem, mano. Não, mas não foi culpa minha. O Mil falou. Traz um tonto pra sentar aqui. E eu... Não foi, Mil? E o tonto fui eu. É porque você não tinha visto o que aconteceu. Mano, o vídeo nem era jogando bola. Só sei que o Renato pegou a minha bola, chutou lá em cima, falou bibibim. Foi isso, Leão. Mano, passou no meio da graça da cerca elétrica. Toma uma garganta na sua cara. Aí, ó, sujou tudo do chão? Ia falar pra Irene. Ô, Gui. Ah, velho, tem que lavar o pé agora. Tem que lavar o pé e lave o short antes que seque a tinta. Ah, toma uma garganta na cara. Tira o short lá. Você caiu? Mano, pois não é fácil o que eu pensei. Não tem que entender nada, mano, você tá fazendo. Ele sentou na gente da molhada. Não, mas não tá vendo? Tá pintando? É burro. É que eu fui falando pra ele sentar. Senta aí, Gui. Não tinha visto. Você é malvado, hein? É, Gui, Tomargo. Eu vi o tonto ali, eu falo, ah, o Renato já me fez de tonto, que jogou minha bola lá pra vizinha. Tem que fazer alguém também? Se fosse eu, te arrebentava. Ah, vá. Ô, Gui. Ai, cara, que susto. Tá meio sujo aqui, hein? Susto, mano. O short tá muito sujo? Um pouco, velho. Ah, o negócio é meu pé. Sério, não vai ser. Não, tá saindo já. Tá molhada a tinta. Olha isso, Léo. O Mil que teve a ideia, mano. Aham, isso. Só que eu dou, né? Ah, não. Eu dei, né? O Mil falou assim, mano, eu tô pintando a capa, porque você não fala pra um ponto sentar. Sério, mano. E sentava bem na reta. Na hora que eu cheguei na cozinha, eu vi a Lara, eu falei, mano, o Gui tá aqui. Tive a ideia. Eu tenho que se ligar agora. Segura aqui o meu celular, né? Seguro. Senta no chão, porque já sujou mesmo a... Ih, rapaziada. Não quer sair, Léo. Olha a marca. E a grudenta, né, mano? A tinta. É ruim, ela é bem pegajosa. Ah, Léo, tem meu dedão, Léo. Ô, mano, você teve sorte que a tinta não tava tão, tão molhada. Tinta não tava tão molhada assim, mano. Imagina se ia escorregar. Mas você não sentiu quando você pisou, viado? Não, eu senti que tava geladinho. Mas não que eu sentei, eu senti mais escorregadinho ainda. Foi, mano. Eu dei, eu dei, eu dei, eu dei um bicho. Mano, eu não acreditei, viado. Ô, Gui. Mas você vai ter que dar um short agora de presente, né? Não, esse aí é isso. Só meu namorado se sentar lá pra você. Ah, legal. Fica tranquilo. Não, fica tranquilo, Léo. Não, fica tranquilo, Léo. Você quer um short, Gui? Fica tranquilo, boa, boa, boa. Ô, Gui, você viu sorte que eu não quis ser você sentar lá. Por quê? Eu queria fazer um tom de sentar ali. Ô, mano, mancada, Renato, tá jogado. A bola lá. Eu, eu, a bola. Mas, Gui, pera aí, explica o que. Foi você que empurrou ele mesmo? Ou você que mandou ele sentar? Não, eu falei, senta aqui, que eu quero te falar um negócio da bola. Sentou, cara. Mas você não sabia? Sabia. Sabia que tava. Não. Eu sabia, o meu tinha acabado de pintar. Minha mãe, ele acabou de dar aquele short pra ele. Eu sei. Tá bravo. Ô, Renan, vem cá, mano. Eu quero te mostrar um bagulho, viado. Deixa eu encher minha água aqui. Não, ali fora, viado. Você é mancado. Que negócio? Não, você tem que ir ali pra você ver. Eu tô aqui já. Não, vamos ali pra você ver. Deixa eu encher minha água. Hã? Não vou, não. Vamos ali. Eu vou, deixa eu encher minha água. Não, é sério, é legal, mano. Acabou aí, fi? Tá aqui, enfim, tem cinquenta litros aqui. Ei, vamos ali para mostrar pro Renan? O que? O negócio que tem ali pra mostrar. Quer ver, Renan? É legal, Renan. É aqui? Não, aqui, ó. Não, aqui, 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 ó. Olha aqui, velho. Você é mesmo? Não, não. Não, vai aqui. Vai dar um suco? Não, tá com água na mão? Não, por quê? Maldade. É, tô pintado aqui, peraí. É isso? Não, não pisa aí, não. O meu vai te matar. Nossa, Renan, não pisa no molhado e não pisa no tijolinho, garoto. Eu nem sabia também. E eu fiz o que sei, tá ali, ó, banco molhado, só que não pisa no tijolinho. Ô, Elton. Não. Você sabia que o pintor pintou aqui? Aí teve que repintar. O pintor tá aí no conto aí. O pintor tá aqui. Teve que repintar porque tinha descascado, ó. Tão mandando pisar aqui na tinta, ó. Não, ô, 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 Mil. Oi. Outro tonto pintou. Ô, outro... O tonto pintou não, Mil. Você não é tonto. O tonto pisou. Pintou tudo. Não foi, não. Depois vai ter que alguém... Depois vai ter que pintar de novo. Não, mas o Mil que deu a ideia. Nossa, eu sabia que na hora que eu... Ô, Mil, você vai pintar, né? Tipo, não foi pra maldade. Você teve a ideia junto comigo? Vai ficar gostoso, o tonto caiu. Oi? Caiu os tontos. Caiu, caiu. Caiu dois tontos. Então já era. Então já era? Pega mais um. Ah, todo mundo já viu já. Pega o Elton. O Elton é tonto também. Dá pra pegar ele. Meu amigo. Não, não, não é que eu bati os olhos aqui e vi que tá molhado. Eu já fui pintor. Olha o Mil ali, ó. Vou acertar agora, né? Você que deixou de avisa? Ele deixou... Não, fala pra mim, hein. Você deixou? Ele pediu, né? Fazer. Fazer de por educação, né? É, vem, vem. No Versadina. Vai que é mais caro agora, né? Vai um pouquinho mais caro. Sem ela mais. Ai, meu Deus. Cova do Léo. Tinha da caro. Deve ser o meu, Léo. A gente tá indo no BMX? Vamos lá. E o nome, então? Vamos, mano. E minha bola? Cadê a bola? Não foi o que tem? Ih, caralho. A bola voltou. Cadê? Voltou a bola? Ah, voltou. Sério? Mano, a bola voltou, gente. Vocês viram ela caindo, né? Mano, então é isso, rapaziada. Deu tudo certo. Então, o Mil foi repintar lá a brincadeira que eu fiz. A bola voltou. O Gui foi trollado. Não, ficou tranquilo, Léo. Não, foi só um bela-binho, só um bela-binho. A gente só foi um trolladinhozinho de leve. Paz, você disse que ele fez eu sentar na tinta? Que o Mil tava pintando. Eu não vi. Meu pé tá pintado agora, a grata de tinta. Não sai mais. Não sai, meu pé. Tá pintado. O shorts que ela deu pro Gui. Ela me falava assim, amor, usa. Eu falei, eu botei. Eu falei, usar, né? Eu gosto desse pijaminha. Sentei e perdi o shorts. Essa calça sua ia ficar top marcada, né? Porque eu não sou tão frio. Você pega e encosta na parede, assim. Ah, que lindo. Sai, sai, sai. É, rapaziada. Eu vou deixar esse vídeo pra você se gostou. Deixe muito like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Valeu, falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho